Calma garota, não se emociona não A nossa vibe é outra Pra ser de ro-rozão a milhão Pra ser de fulvetão a milhão Robocop é o ronetão Prenda o foco e o aro comadão Sonhei acreditei pra ser boladão E as nove entrava na frente pra ir no pião Mas infelizmente não dá não Achei uma dona pro meu coração Na garupa levo ela pro pião Não giro carro, neste era pro monstrão Sempre sendo guiado por Deus Ele sim que me dá a direção Antes de sair de casa camorró Dobro o meu joelho no chão E faço forte a minha oração Pra que nada aconteça comigo não Que eu possa voltar pra casa tranquilão Muito sala que foi sorte mas conta com dele Sorte aqui pra nóis é ilusão Eu que tô no toque da ro-ro No giro da cunhada tô monstrão Cunhada tô monstrão E as nove entravam na frente pra ir no peão Mas infelizmente não dá não Achei uma dona pro meu coração Na garupa levo ela pro peão No giro da ro-ro-necer tô monstrão Sempre sendo guiado por Deus Ele sempre me dá direção Antes de sair de casa com a ro-ro-ro Dobro o meu joelho no chão E faço forte a minha oração Pra que nada aconteça comigo não Que eu possa voltar pra casa tranquilão Muitos falar que foi sorte mas conto com Deus Sorte aqui pra nóis é ilusão Eu que tô no toque da ro-ro No giro da cunhada tô monstrão E aí Galvão! Soco na câmera! D-james no bicho tá vindo como Hitizando tudo Parece que nós eles porra Tchau! Tchau!